A questão 55, última questão do bloco papiloscopista, a próxima será do bloco investigador, a gente vai corrigir todas também. Ela foi uma questão que nasceu para ser difícil, capciosa, mas como foi a última questão do bloco, o examinador estava cansado e acabou colocando as proposições fáceis, não dá para errar. Mas ela pode voltar com um aperto maior nesse tipo de questão, se ela quiser vir capciosa, maldosa, pode, então, fique atento, tome nota. Observe os objetos da pasta papiloscopista na biblioteca documentos de um computador instalado com o Windows 7. Aplica qualquer versão superior também. Na sua configuração padrão, temos aqui uma pasta biblioteca documentos com vários objetos, conforme propõe o examinador. O comando de pesquisa está aqui, tipo dois pontos, igual, abre aspas dupla, documento de texto, fecha aspas. Digitado no canto superior direito da barra de pesquisa terá como resultado os seguintes objetos. Aqui, pessoal, o único ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é o que documento de texto não é o Word, e muita gente confunde isso. Documento do Word é o Word mesmo. Mas como a questão está muito fácil, olha aqui as opções relatório e deserto. Você vai olhar aqui, eu vou dar um zoom um pouquinho, a imagem está ruim, mas eu vou melhorar isso aqui lá na prática, eu vou abrir aqui o nosso explorador de arquivos, para a gente mostrar alguns detalhes que podem surgir na próxima prova, vai ficar um pouco mais nítido. Mas eu vou narrando para vocês aqui. A letra A fala relatório e deserto. Então, essas duas aqui, relatório e deserto. Realmente, são documentos de texto, então já é o gabarito. Olha as próximas. Militar, segurança e perito. Perito é Excel, tem um X aqui. Aí você já elimina, não tem nada a ver. Civil e polícia, são pastas, está aqui em cima. Material é uma cartinha. Perícia e relatório. Perícia, já tem o Word aqui. Aí entra o Word e relatório. Cadê relatório? Relatório tem... É onde que seria a pegadinha, porque colocou perícia e relatório. Um é documento do Word, o outro é documento de texto. Essa aqui seria a questão para confundir. Geralmente, as provas são assim, né? Você elimina três de cara e fica entre duas. Relatório e deserto são documentos de texto. Aí o aluno confunde o seguinte, não. Perícia e relatório também são documentos de texto. Não, tecnicamente não. Aqui já está comentado, explicadinho aqui essas questões. O gabarito realmente é a letra A, mas eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Aguenta a mão aí. Relatório e deserto, então, já é a letra A. Vamos dar uma olhada aqui. Ela falou de sintaxe de busca no canto direito. Vou mostrar aqui no Windows 10. Perceba que eu tenho um documento aqui de texto e um documento do Excel. Está aqui, Microsoft Excel. Planilha do Microsoft Excel, que é o número técnico, nome técnico. Se eu colocar a sintaxe documento do Microsoft Word, ele não vai achar nada. Dá uma olhada. Não achou nada. Vamos aqui fechar a pesquisa nessa guia contextual que foi aberta no explorador de arquivos. E vamos novamente agora. Vou pesquisar uma sintaxe de documento de texto. Agora ele achou. Esse é documento de texto. Último teste para a gente tirar a prova. Fechar a pesquisa novamente. Vou criar aqui, preste atenção nessa janela. Olha o nome dos documentos. Esse é o nome técnico que o sistema entende. Microsoft Access Database é o nome dele. Não vai ser um database só. Mas o que cai em prova? Documento do Microsoft Word. É esse o nome técnico. Ele não é documento de texto. Ah, mas lá dentro tem texto. Tem texto, tem imagem, tem tabela, tem objeto, tem um tanto de coisa. Documento de texto é mais simples. Ele tem menos recursos. Então, documento de texto é esse aqui. Agora eu vou procurar documento de texto. Dá uma olhada. Tipo igual documento de texto. Esse aqui, documento de texto. Está na questão. Vou procurar o Word agora. Tipo documento do Microsoft Word. Tem que escrever certinho. Achou só o documento do Microsoft Word. A pegada dessa questão é só essa. Vocês anotarem. Eu deixei o material comentado. Isso aqui. Você clica em direito. Manda. Tem que fechar a pesquisa para funcionar. Manda. Criar novo. E dá uma olhada aqui. Pode ter pasta. Pode ter atalho. Pode ter um tanto de coisa. O documento de texto é esse aí. Isso é um documento de texto. Isso é um documento do Microsoft Word. E esse é um documento. Essa é uma planilha do Microsoft Excel. Esse nome tem que aparecer na prova. Está aqui o comentário todo. Aqui também a gente tem uma dicasinha. Gabarito letra A. A próxima aula a gente comenta. A gente inicia as questões para investigador. Te espero lá. Um forte abraço. E até mais. Tchau.